Olá! A receita de hoje é uma tradicional chuleta e aquele tiruru molho de cogumelos para acompanhar, se liga! A chuleta é um corte super tradicional no Brasil, também conhecido como bisteca. E é perfeita para o churrasco, porque vem no tamanho e espessura correta, pronta para grelhar. E olha que peça linda, gente! A chuleta nada mais é que o chorizo com osso. Carne com osso no churrasco é perfeita, que ela fica mais saborosa ainda. Vamos salgar dos dois lados antes de levar para a brasa e a gente vai servir naquele pontinho que eu amo. Sal de um lado, aqui eu estou usando sal de parrilha tradicional e sal do outro. Agora é só levar para o braseiro bem quente. Três minutinhos de cada lado no fogo bem quente, tem que fazer esse barulhinho para fazer aquela crosta perfeita. E se você está gostando de todas as nossas receitas e dicas de churrasco, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Um truque perfeito para você não errar o ponto da sua carne é que quando subir esse suco no bife, em cima do nosso bife, a gente vira para grelhar o outro lado. Enquanto a gente vai dar o ponto do nosso bife e grelhar o outro lado também, vamos preparar o nosso molho de cogumelos na churrasqueira? Vamos começar com uma colher generosa de manteiga e vamos dourar a cebola. E alho picado. E o legal é que o nosso rift tem tudo isso prontinho, direto para a nossa panela. E agora o champignon. Ele vem congeladinho, fatiadinho, pronto para a nossa receita. Só dá uma leve refogada e a gente continua com os outros ingredientes. E agora a gente vai colocar vinho branco. Olha que molho delicioso, gente. Não tem como ficar ruim. Para complementar o nosso molho, mostarda de jom e mostarda em grãos também, que deixa aqueles pontinhos e fica um charme. Agora é só adicionar o creme de leite fresco, temperar com sal e pimenta e deixar reduzir até ficar com textura de molho. Pronto para servir com a nossa chuleta. Gente, olha que tábua maravilhosa. A chuleta rapidinho, a gente grelhou dos dois lados e tá essa maravilha. E lógico, o nosso molho de cogumelos. Tá incrível! Agora chegou a parte melhor de todas desse vídeo. Vamos comer para ver se ficou realmente bom. Chegou a hora boa. Vamos experimentar. E muito cuidado na hora de cortar, porque a chuleta tem osso. Então a gente vai passar a faca contornando o osso para tirar e fatiar o nosso esteja. E olha como a nossa técnica do suquinho em cima da carne funciona. O ponto ficou perfeito. E olha essa macia aí, gente. Maravilhosa! Bora comer então! Vou pegar um pouquinho de molho de cogumelo e servir em cima da minha carne. Gente, perfeito! O cogumelo tem um sabor que a gente chama de umami junto com a carne. É maravilhoso! Deixa esse churrasco mais incrível ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários uma sugestão de receita que você quer ver aqui no canal. Um beijo e até a próxima!